Deus que nos conhece Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sofraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante e infinito ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante e infinito ousado amor de Deus O impressionante é o teu amor Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante e infinito ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante e infinito ousado amor de Deus O impressionante e infinito ousado amor de Deus O impressionante é o teu amor 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 Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Oh, impressionante e infinito, ousado amor de Deus Oh, o que deixa mais comenta e nove só pra me encontrar Não posso comprar, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante e infinito, ousado amor de Deus Oh, maravilhoso ao Teu amor Que nos arrebatam Teu amor Oh, maravilhoso ao Teu amor Oh, Senhor Nós nos rendemos a Ti em adoração, Senhor Porque nós sabemos que precisamos de Ti Aleluia Oh, maravilhoso ao Teu amor Oh, maravilhoso ao Teu amor Oh, maravilhoso ao Teu amor